Em mais de dois anos depois de uma confusão que terminou com duas mortes em Corumbá, o homem apontado como responsável pelo acidente está sendo julgado. Claudinei Costa é acusado pelo Ministério Público de jogar um ônibus contra uma casa noturna e contra um ônibus coletivo. Dois jovens que estavam em uma moto morreram. O julgamento de Claudinei Costa começou por volta de 8h30 da manhã. A defesa do réu não autorizou as imagens dele. Claudinei Costa é acusado de atropelar e matar Davidson da Silva e Vitor Pedro Barros e ainda tentar matar pelo menos outras quatro pessoas. Tudo aconteceu em abril de 2012. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, depois de uma confusão dentro de uma boate, Claudinei teria jogado o ônibus de turismo que dirigia contra a casa noturna e atropelado os jovens. Eles morreram na hora. A dona da boate, onde começou a confusão, foi a primeira a prestar depoimento. Eu estava nervoso e queria pagar a conta. Perguntei para ele o que tinha acontecido, não respondeu, nervoso. Pediu a conta de novo. Aí eu acertei com ele. Ele jogou o dinheiro no chão, caiu no chão. Depois ele pediu cerveja, junto com outro amigo dele. Jogou cerveja no salão. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, Claudinei teria tentado atropelar Grace e o funcionário dela. Eu vi que o ônibus vinha, que ele veio, que eu percebi que vinha para cima de mim, eu pulei a cerca e gritei o Hermes também. Mas a senhora estava dentro da estrada nessa hora? Na estrada, dentro da estrada. Certo. Ele vinha pela mesma estrada? Pela mesma estrada. Após este fato, Claudinei bateu neste ônibus coletivo. A segunda testemunha ouvida hoje foi o motorista do veículo. A acusação diz que a colisão foi proposital. Luiz Mário, que na época ficou ferido por conta do acidente, disse em depoimento que em nenhum momento o réu tentou frear o veículo. Algum momento o senhor viu ele frear, acionar o freio antes ou próximo da batida? Não, senhor. Ele não freou. Em nenhum momento? Não freou em nenhum momento. E eu tirei o pé acelerador que eu vinha a mais de 40, por aí mais ou menos 40 ou 50. Quem? A minha velocidade. Aí eu tirei o pé acelerador que eu vi que ele vinha correndo e ele não escutei freada nenhuma dele, não. Um dos donos da boate destruída pelo ônibus de Claudinei e um funcionário também foram ouvidos pelo júri. O réu Claudinei Costa ainda não foi ouvido. Durante o depoimento das testemunhas, ele se manteve de cabeça baixa e não esboçou nenhuma reação. A previsão é que o julgamento faça um intervalo para o almoço e retome os trabalhos no período da tarde. Alguns familiares das vítimas acompanham o julgamento. A gente espera a justiça. O Brasil é lento a nossa justiça. Já faz dois anos e meio, mais ou menos, que aconteceu os fatos. E agora conseguimos acontecer, acompanhar o julgamento dele. Esperamos sair daqui com uma boa notícia, um tempo bom que ele pague pelo que ele fez, não só pela nossa família, mas pela família do Pedro, pela família do motorista, que quase veio ao óbito também. Pelo menos outras sete pessoas devem ser ouvidas no julgamento, que, como você viu aí na reportagem, continua durante a tarde. A defesa afirma que Claudinei estaria sob efeito de alguma substância que teria sido colocada na bebida dele.